Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onikis, trazendo aqui pra vocês a missão do peixe monstro no rio Congo. Isca de Pato, uma espécime gigante de peixe tigre Golias, foi avistado nas corredeiras do rio Congo, caçando pássaros de passagem. Os habitantes locais acreditam que o M. Benga, acredito eu tá galera, que seja o maligno Benga, o espírito maligno do rio, está possuindo o peixe monstruoso. Eles estão prontos para sacrificar alguns patinhos como isca, se você conseguir obter pra eles 3 percas do nilo grandes e uma cesta de ovos. Como recompensa a gente vai ganhar então a isca de pato, 56 gramas, número 10 barra 0. Se eu não me engano a gente ganha 5 isquinhas, tá galera? Vou clicar aqui em acompanhar a missão e no canto superior direito da tela ele pede pra gente viajar pro rio Congo, pegar 3 percas do nilo acima de 100 kg. Então se você conseguir capturar lá o troféu acima de 100 kg ou a única, já vai contabilizar pra gente na nossa missãozinha e coletar aí os ovos de garça real europeia. São 9 ovos, a gente vai procurar lá, provavelmente vai tá lá pelo mapa, beleza? Cliquei aqui em acompanhar a missão, bora lá então pro rio Congo, África. Chegando aqui no mapa, no rio Congo, vou dar um spawn aqui pra pegar minha embarcação na escola local. Bom, eu vou abrir pra vocês aqui o meu tablet, chegando aqui no spawn escola local. Aqui pro nosso lado direito, já tem aqui algumas posições, onde você pode aí capturar a perca do nilo. Aqui nesse mesmo local vai sair a perca do nilo única, aqui são as coordenadas ó, 101,96, 786,63. Aqui um pouco mais aqui do lado, você também consegue capturá-la nas coordenadas 160,09, 795,92. Ou se você preferir tá galera, você pode pegar a sua embarcação aqui e seguir, um pouco mais aqui no meio ó, ela vai sair nesse local aqui também, 17,20, 103,31. Um pouco mais a frente aqui, aonde a gente tem a cachoeira, você também consegue capturar ela nessas coordenadas, 63,30, menos 855,72. Um pouco mais a frente aqui no 60,75, menos 897,40. Bom, vou tentar fazer um giro aqui pra ver se a gente consegue capturar aí essas 3 percas do nilo acima de 100kg, bora lá. Bom, não mostrei aí a captura tá galera, vou abrir pra vocês aqui o meu cesto de pesca. Bateu aqui uma perca do nilo de troféu, no peso aí de 108,749 gramas, já contabilizou a primeira. E peguei aí uma perca do nilo única, 154kg, 648 gramas, contabilizando aí a segunda, falta apenas uma. Nossa, bateu bonito galera. Tô achando que é uma troféu. Cuidado aqui pra ela não escapar. Tá aí galera, uma perca do nilo única, 165kg, não é tão grande assim. Mas contabilizando aí a nossa terceira perca do nilo acima de 100kg. Vou clicar aqui em levar. Vou mostrar pra vocês aqui aonde eu efetuei a captura. É nessa coordenada, 17,20, 103,31. As outras duas galera, eu peguei aqui do lado direito, onde eu havia mencionado pra vocês. Nessas coordenadas aqui ó, 166,20, 797,12. Ok? Saiu aqui uma troféu e uma única. Bom, agora a tarefinha aí ele pede pra gente coletar os ovos da garça real europeia. Coletar em nove ovos. Como eu modifiquei aqui o período noturno, eu vou colocar de dia tá galera? Porque provavelmente a gente vai encontrar nas encostas aí. A gente vai ter que andar a pé pra gente visualizar esses ovos aí da garça real, ok? Bom, pra gente achar aí os ovos da garça real, eu vou dar um spawn aqui ó. Ilhas selvagens. Vou colocar aqui de dia pra gente visualizar melhor. Adentrando aqui no spawn galera, do Ilhas selvagens. Se você virar aqui pra sua direita, você já encontra aqui um ovo. Tá aqui ó. Ovos de garça real europeia. A compra foi colocada na mochila. Vou clicar aqui em pegar. E eu vou dar uma dica pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês o meu tablet ó. Esses ovos galera, você vai conseguir localizar todos eles. Aberando aqui esses spawn. Você vai ter que ir andando aqui a pé ó. Onde eu tô passando aqui o cursor do mouse ó. Você pode andar tudo aqui galera. A pé ó. Que você vai conseguir achar aí esses ovos, ok? Bom, bora lá então. Vou tentar capturar. Ainda faltam oito. Vou voltar aqui um pouco atrás ó. Você consegue ver que tem uma passagem. Como se fosse uma estradinha. Pra você caminhar ó. Vou abrir aqui meu tablet. Ó, a região que eu estou. Lembrando aí que os ovos. Eles vão tá sempre aberando aí a água, beleza? Eles não tão aqui no meio. Ok? Ó, eu tô andando caminhando mais ao meio. Então, eu vou virar mais pra cá ó. Pra mim ver se eu saio. Pra gente se aproximar do rio. Opa! Achei mais um aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Não tem como tá galera. Colocar boia marcadora. É em cima aqui do local. Onde tá saindo aqui os ovos. Mas fica fácil pra você visualizar aí. Que é nesta ilha aqui. Tá? Onde a gente já está próximo ao spawn. É só você ir aberando aqui. A borda da ilha. Que você vai encontrar aí os ovos. Então, aqui tá mais um ó. Mostrar pra vocês o local. Opa! Aqui tem mais um ó. Vou mostrar pra vocês o local. Mais ou menos aqui nesta região ó. Tem aquela árvore ali. A montanha lá na frente. Vou abrir pra vocês o tablet. Mais ou menos nesta região aqui ó. A gente deu o spawn aqui. Você vai caminhar um pouco mais a frente. Bom, agora aqui eu vou continuar mais a frente tá galera. Continuando aqui a beirando aqui ó. Esse lado esquerdo. Aonde a gente saiu. Tentando visualizar aqui locais que a gente consiga chegar próximo ao rio. A água. Ó, aqui tem mais um local. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Opa! Tá aqui ó. Tem mais um. Tá um pouco mais a frente galera. Ó, o quarto ovo. Tem aquele toco ali na água. Como referência pra vocês. Opa! Mais um aqui. Tá bem escondidinho ó. Então tem que passar bem com calma tá galera. Pra você não perder o local. Aonde tá o ovo. Ó, como referência aquela árvore ali ó. Ó. Vou continuar mais a frente. Vou mostrar pra vocês aonde eu estou no mapa ó. Deu spawn neste local. E estou andando aqui ó. A beirando aqui a ilha ó. Tá? Já tô nessa região aqui. Tá? 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 Opa! Mais um aqui ó. Bem próximo da árvore ó. Um pouco mais a frente. Onde a gente acabou de capturar aí o quinto ovo. Aqui já tá o sexto ovo ó. Vou abrir pra vocês o tablet. Pra você visualizar onde eu estou. Colocar o mouse mais ou menos em cima. As coordenadas ali no canto superior esquerdo da tela. Ok? Bom, dei uma volta bem rápida aqui neste biquinho. Não tem nada. Mas aqui a frente ó. Eu consegui visualizar mais um ó. Então vou mostrar pra vocês abrindo aqui o meu tablet ó. Dei a volta aqui ó. Contornei aqui. Mais ou menos nessa região aqui ó. Você já vai encontrar mais um. O local que eu estou. As coordenadas ali no canto superior esquerdo da tela. Ok? Aqui galera. Mais um. Bem longe do local. Onde eu havia mencionado ó. Então eu peguei e dei a volta aqui ó. Nessa próxima ilha que tem. Aqui logo próximo ao spawn ó. Mais ou menos nessa coordenada. Vou colocar o meu mouse em cima. Ali é a coordenada no canto superior esquerdo da tela. Tem mais um ovo. Vou mostrar pra vocês o local. Tá aqui. Falta apenas um. Bom. Tá aqui galera. Consegui localizar aí o nosso nono ovo. De garça real europeia. Vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui o local ó. Onde eu consegui localizar. Tava super bem escondido. Vou abrir pra vocês aqui o meu tablet. Mostrar mais ou menos o local ó. Onde eu estou com o mouse em cima. Ali no canto superior esquerdo da tela. E as coordenadas. Tá aqui no cantinho. Bem escondidinho ó. Tá aí missão cumprida. Rio Congo isca de pato. Ótimo trabalho. Você tem a isca de pato. E agora está pronto para caçar. O maligno benga. Poderoso. Como prêmio a gente recebe então a isca de pato. 56 gramas. Número 10 barra 0. A gente recebe aí 5 isquinhas. Tá galera. Vou clicar aqui em pegar. 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 Bom após a gente ter conseguido aí capturar aí os ovos. E ganhar a isca de pato. Abre aqui pra gente uma outra missãozinha. Rio Congo batalha com o poderoso maligno benga. Tente capturar o monstro poderoso maligno benga. No rugido da queda d'água. Equipando-se com uma vara de pesca poderosa. E a isca de pato que você recebeu. Como recompensa a gente vai ganhar aí 30.187 de experiência. Duas moedas do game. Mais 35.375 em dinheiro. E o troféu aí poderoso maligno benga. Vou clicar aqui acompanhar a missão. E no canto superior direito da tela. Ele pede pra gente equipar aí a isca de pato. E ir para o Rio Congo. A gente já tá aqui dentro tá galera. E vá para o local rugido da queda d'água. E tente capturar o monstro poderoso maligno benga. Então pra utilizar aí com essa captura. Eu vou utilizar aí o equipamento mais resistente que tem no jogo. Uma vara aí de resistência de 44 kg. Com uma linha aí de resistência pra 44 kg. Ok? Coloquei aqui um Titânio Líder de 43,5. E vamos lá procurar aqui a nossa isca de pato. Tá aqui galera. As descrições aqui da isca. Uma tribo local deu a você esta isca artificial que imita um pato vivo. Permanece um mistério onde ele conseguiu um item como este. Vamos colocar aqui no nosso equipamento. E vamos dar um spawn aqui então rugido da queda d'água. Pra ver se a gente consegue aí capturar esse monstro. Vou dar uma olhada aqui na minha previsão do tempo. E eu vou colocar aqui no período da tarde tá galera. Pra ver se eu consigo capturar ele durante o dia aí. Pra ficar mais gostoso da gente visualizar. Vou colocar aqui mais ou menos umas 5 horas da tarde. Provavelmente ele vai sair aí em cima do spot. Onde a gente consegue capturar aí. O peixe-tiggo e golias único. Então tá aqui umas coordenadas pra você tentar aí capturar. 23,42 menos 782,59. Tem mais uma coordenada aqui. Um pouco mais a frente. 11,23. Menos 788,93. Caso ele não bata aqui no período da tarde. Eu mudo aí pro período noturno. Nossa galera, já subiu. Nossa, bateu bonito. Caramba. Lindo demais. Nossa, bonito galera. Caramba. Caramba galera. 90 metros de linha hein. Quase 150 metros de linha. Galera, ele tomou aqui só no pega na isca. Eu vou ficar esperto agora pra ele não voltar pra trás com tudo. Bambear a linha e a gente perdeu o peixe. Bonito hein. Bonito hein. Olha aí ó. Isso que eu falei galera. Agora eu vou ter que caminhar aqui pra trás. Se ele bambear muito ali, ele escapa. Caramba que delícia galera. Tinha que ter mais peixe aí no fishing plant. Que desse uma briga desse jeito aqui. 200 metros de linha galera. Já tá na água hein. Acho que é por isso que a gente ganha aí. É, mais iscas. Eu imaginei que ele poderia estourar o líder. Mas não. É que ele toma muita linha. Nossa, não vou conseguir galera. Travadíssimo no último. Vai estourar a linha. Caramba galera. Partiu o equipamento. Vamos tentar de novo. Gostei do monstro hein. Gostei do monstro. Vamos ver se ele bate aqui de novo. Eu vou montar aqui novamente meu equipamento. Bora lá então pra nossa quarta skin aí de pato. Vou colocar aqui um líder. Ah Shire, mas se eu perder todas as skins cara. Como é que eu faço aí? Daí provavelmente tá galera. Você vai ter que capturar as três percas do Nilo de novo aí. Ou você vai ter que achar aí os novos ovos. É, novamente aí pra você ganhar as iscas de novo. Beleza? Então não esquenta a cabeça com isso daí não. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui galera. Eu vou tentar pegar o meu barco. Mas creio eu que não possa fazer isso. Vamos ver se pode fazer isso daí. É, o gostoso mesmo seria você tentar capturar ele ali do barranco né galera. Fica uma aventura aí mais interessante. Mas não são todas as pessoas que estão aqui dentro do rio Kongo que possuem aí o equipamento mais resistente do jogo. Então vamos ver se a gente consegue aí capturar ele aí. E é, se o jogo dá permissão de você utilizar a embarcação como um suporte aí. Ó, vou parar meu barco mais ou menos nessa região. Creio que sim tá galera. Você consiga capturar ele com o barco ó. Opa, bateu bonito hein. Nossa galera, é lindo demais. Bom, agora a gente já tem uma vantagem. Pelo menos aqui pra estourar o equipamento ele já não vai conseguir mais. Porque agora a gente tá com o barco. Caramba. Aqui se eu consigo chegar um pouco mais próximo dele agora. Nem sei que local que a gente tá no mapa. Ele já arrastou meu barco muito longe. Pula bonito hein. Opa, agora ele já achou o barranco. E agora eu vou ter uma vantagem nele. Só não posso vacilar que senão ele vai escapar galera. Hahaha garota, agora eu pego você. Aí galera. Olha o poderoso, maligno benga. 88 quilos, 998 gramas. Pagou aí galera, 132 mil e 901 de experiência. Muito bacana, muito gostoso. Vou mostrar aqui pra vocês o peixe. Tá aí seu Zé. Muito bonito, muito bacana galera. Tirar uma foto do Bitela aqui. Boa seu Zé. Bom, vou clicar aqui em levar. Tá aí, missão cumprida. Rio Congo batalha com o poderoso, maligno benga. Parabéns pela captura de monstros. Aqui estão algumas grandes recompensas para você. Então como prêmio a gente ia ganhar aí 30.187 de experiência. Mais 35.375 em dinheiro. E duas moedas do game. E o troféu aí do poderoso, maligno benga. Vou clicar aqui em pegar. Bom galera, eu tive sorte galera. Que ele roscou aqui nesse local, nesse canalzinho. Onde é mais raso. E eu consegui capturar o peixe. Mas creio eu que tinha aí mais uns 5 minutos aí de briga. Pra gente conseguir cansar ele. Eu vou abrir aqui pra vocês o meu tablet. Pra mostrar o local onde eu estou no mapa. Olha galera. Eu capturei o peixe mais ou menos aqui. Eu creio nessa região. E ele me levou neste local aqui. Basicamente no final do mapa. Eu vou colocar pra vocês aqui uma boia marcadora. Tá aí. Essas são as coordenadas da onde a gente vai capturar aí o monstro. 10,29 menos 779,46. E eu capturei aí ele durante o dia. No período da tarde, ok? A primeira isca aí eu, infelizmente, eu perdi. Daí eu experimentei com o barco aqui. Mesmo assim que o barco, galera, dá trabalho. Muito gostoso de você pescar esse peixe. Vou clicar aqui na boia marcadora. Tá aí pra vocês mais uma vez as coordenadas. Saiu nessa região. E ele puxou eu com o barco, galera. Aqui em cima no mapa. Olha onde que eu consegui finalizar aí a captura do monstro. Bom, espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixe aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Shira Onix. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri